E fala galera, beleza? Bem-vindo você que tá sempre aí acompanhando os tutoriais do nosso canal E hoje eu trago pra você mais um super tutorial aqui, né, do Instagram Hoje eu vou te ensinar como ativar o modo escuro, é isso mesmo, né? Hoje você vai aprender como ativar o modo noturno aí do Instagram, beleza? Olha pessoal, lembrando que você que entrou inscrito já aproveita aí para se inscrever no nosso canal E se for útil pra você esse tutorial, você já pode deixar o like, tá bom? E deixar aí o seu comentário, beleza? Vamos junto Aí você vai clicar aqui no Instagram, né, no seu celular Você vai esperar carregar um minuto Beleza galera, aí em seguida você vai clicar aqui, ó É, no canto inferior direito aí, né, na sua fotinha de perfil aí embaixo Beleza? Você vai dar um clique E aí em seguida, né, você vai clicar aqui nos três pontinhos, né, no lado superior direito Aí vai abrir pra você aqui várias opções, né E aí você vai lá embaixo no finalzinho, né, clica aqui, ó, em configurações Beleza galera, aí você vai procurar a opção tema, né E lembrando pessoal, que se você não achar a opção tema, você tem que estar atualizando aí o seu Instagram, tá certo? Atualizando aí vai aparecer Beleza? O nosso tá lá embaixo, ó Você vai ver aqui, ó, essa paletinha de cores E o nome tema, né, e você vai dar um clique Aí em seguida vai ter aqui duas opções, né O modo claro, que é o que já está aqui, né, vocês podem ver o branco E o modo escuro, né, você vai dar um clique aqui, ó Aí em seguida já está aí disponível pra você o modo escuro, né, do Instagram É muito bacana aí pra você que usa seu smartphone, assim, bastante à noite, né Então pessoal, um vídeo simples, fácil e rápido aí pra te ajudar Se for útil pra você, já aproveita aí pra arrebentar no like Pra se inscrever em nosso canal E também pra ativar o sino de notificações E a gente se vê no próximo tutorial Valeu! E a gente se vê no próximo tutorial